Pois é, meu amigo Krieger, hoje você não está mais pelos nossos corredores. No campo, não iremos mais escutar suas histórias e não veremos mais seu sorriso pelo alto da glória. É, Krieger, você se foi, e foi difícil para todos nós. Mas hoje, Krieger, nós não vamos mais chorar. Nossa gente fez fila, colocou nossa camiseta e todos virão para nossa casa. A cidade parou por você em todos os cantos e se fala seu nome. Queria que você soubesse o quanto é amado por aqui e que para sempre será lembrado, não importa a torcida. Nessa noite, Flecha, nós vamos cantar por você, aplaudir você, celebrar você. E fazer como sempre você fez, amar o Coritiba incondicionalmente. Sua humildade te tornou gigante. Pelo Coritiba, se tornou uma lenda. Por amor, uma torcida se levantou para tornar você, Krieger, eterno em nossas vidas. Dirceu Krieger, o maior coxa branca.